Olá, meus amores! O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho pra vocês, tá? Eu vou matizar o meu cabelo. Pois é, o cabelo tá aqui, tem uns três dias sem lavar, e ele está amarelado, e esse amarelo dele tá me irritando. Vou tirar aqui a tiara, porque eu botei minha franja pra trás, tá? Então, essa aqui... É, tira mesmo, amor. É a cor dele, tá? Como ele tá bem amarelado, e eu não tô gostando disso. Então, eu vou tentar matizar ele. Eu queria mesmo ir achumbar o cabelo, tá? Dar umas mechas mais claras. Mas eu não vou fazer isso por agora, então eu vou tentar matizar ele, porque eu tiro mais esse amarelado. Bom, eu vou usar uma coisa bem rápida mesmo no banho, porque se eu demorar muito com esse cabelo com violeta, a gente vai ficar roxo, tá? Então eu vou usar esse clima aqui da seda, óleo hidratação, tá? Ele é branquinho, então eu vou usar ele. Eu já coloquei aqui duas colheres dele no meu potinho, e eu vou colocar duas gotinhas de violeta de lindiciana nele. Vou lavar o cabelo, fazer a hidratação rápida, no mínimo um minuto, tirar, e quando o cabelo estiver seco, eu volto a demonstrar o resultado pra você. Então, será que vai dar certo? Eu vou ficar de cabelo roxo. Aguardem aí. Eu queria dar continuação do vídeo da violeta de lindiciana, tá? Me desculpa a iluminação, porque eu estou gravando durante o dia, eu ainda não consegui instalar toda a instalação elétrica desde casa, então eu não consegui ainda montar o meu potinho, espero que amanhã eu consiga resolver isso, tá bom? E vamos lá. Bom, eu fiz essa introdução rápida do que eu ia fazer, porque a minha cama começou a descarregar, e eu tinha tomada pro pé pra poder eu carregar novamente. Eu tentei gravar no banheiro, como eu estava fazendo a aplicação, mas não ficou legal a iluminação, eu desisto, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu usei um quimio branco, tá, meninas? E eu usei duas gotas, usei duas colheres de quimio hidratação e duas gotas da violeta de lindiciana pra matizar o cabelo. Bom, minhas mãos estão roxas, tá? Estavam mais roxas ainda, mas já saiu os detalhes. O que foi que eu achei? Eu queria tirar o amarelado que estava no meu cabelo. E eu estava, assim, me incomodada com esse amarelo gema que estava no cabelo. Matizou, matizou, né? Algumas partes dos fios que estavam brancos ficaram roxas, outras partes ficaram meio cinza. E outras partes que estavam amareladas ficaram, assim, um cobreado, tá bom? E eu gostei, eu gostei. Eu só não gostei um pouco da parte que eu estou com alguns fios roxos na frente. Mas daqui a dois dias sai. Mas sai assim, eu não lavo meu cabelo direto, todo dia. Eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Então, eu vou devolver um pouco disso aí, esse roxo, mas eu vou levantar para mostrar a vocês como é que está o meu cabelo. Bom, eu vou sentar aqui para vocês verem. Se a iluminação deixar... Quem viu o meu cabelo como é que estava, ele estava bem amarelo, tá? Então, aqui ainda está um pouco amarelo. Minha franja, como eu falei, é a feita. Eu vou virar a câmera assim. Olha a cor que está o meu cabelo. Meu cabelo está uma mistura de cobre com roxo, com cinza. Meu cabelo ficou essa mistura doida. Mas como eu sou doida, eu não estou ligando muito, não. O que estava me incomodando era aqui em cima, no topo da cabeça. Porque estava amarelo. Estava aquele amarelo gemo horrível. Então, isso está me incomodando. Então, do jeito que ficou, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Deixa eu ver aqui para vocês. Tá, muito. Então, eu gostei muito do resultado... Agora eu vou acertar a câmera, tá? E vou estar para onde eu estava. Do resultado que ficou os meus cabelos. Mas é essa luz de fundo, que é a janela do meu quarto também, que eu vou mandar um pouquinho. Né? Então, eu lavei o cabelo, tá? Com shampoo. Eu lavei com shampoo desamagrador que eu tenho. Que é da Gota Dourada Premium. Vou até comprar outro, porque já está acabando, tá? Eu lavei o cabelo com shampoo. E em seguida, eu peguei a hidratação que eu usei. Foi a da Seda, hidratação... Óleo hidratação. Que é a hidratação de 3 minutos no banho. Eu fiz aquela mistura com a Luciana, bantei no cabelo e eu não demorei nem um minuto no cabelo. Eu passei a ação no cabelo todo e enxaguei imediatamente, tá? E mesmo assim, o cabelo ficou com as pontas que estavam mais claras, mais brancas, ficaram roxas. Eu vou continuar matizando o meu cabelo, tá? Porque eu gostei muito do resultado. O cabelo não está tão amarelo assim. Eu vou gostar muito. Gostei muito. E tem outra forma de você usar a violeta gineciana. Que é diluída nela em água. Mas, eu fiz isso quando descoloriu o cabelo. Eu não achei um... Pra mim, não deu muito resultado. Você diluída nela em água. Você diluída nela em água e vai banhando o cabelo, tá? E enxágua em seguida. Se vocês foram fazer isso com creme, tenham muito cuidado e dê preferência a usar creme branco, tá meninas? E não façam de ficar três minutos no banho com isso na cabeça, senão os seus cabelos vão ficar roxos. É, vai ficar roxo. Vai ficar uma linda. Né? Eu fiz tudo, meu filho, eu tô linda. Então... Eu tô mais linda que tudo. Pois é. A parte preta do meu cabelo é um brilho legal, né? Ressaiu bastante a parte preta. Eu gostei por causa disso, tá? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pra quem tem cabelo louro, olha quem me segue, tá bom? Então, esse aí é o vídeo pra vocês. E até o próximo. Beijo, beijinho. Bye, bye.